Olá, olá, meus amigos e minhas amigas de Histórias de Frotas. Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do Pará novamente em mais um de gestor para gestor especial Carros Conectados. E hoje, gente, nós temos convidados ilustres aqui, vocês vão conhecê-los já já. E quem nos acompanha sempre na nossa série sobre Carros Conectados é o nosso parceiro Ricardo Gacelar. Tudo bem, Gacelar? Como vai, Vitor? Tudo bom com você? Saudar aí você, saudar a nossa audiência. Mais uma vez presente aqui para nos prestigiar. Esperamos do nosso lado aqui entregar mais um conteúdo relevante. Contando, como você falou, com duas presenças luxuosas nesse dia de hoje aqui. Eu vou começar chamando o Ricardo Imperatriz. Meu Xará, prazer ter você aqui também nesse bate-papo. Tudo bom com você? Tudo bem, Xará. Eu que agradeço receber você aqui na nossa casa, no Instituto Pará, que esse ano inclusive comemora 10 anos de vida, com muito trabalho aí já realizado, com muito trabalho seu, inclusive também, durante essa jornada aí, dentro desses três pilares que o Instituto Pará e trabalha, que são os eventos, a área educacional com os nossos cursos e a outra área de conteúdo. E hoje estamos aqui num podcast trazendo um conteúdo aí de qualidade. E já de antemão agradecer aqui o Jaime Gil, da GM, né? Que é atualmente o Global Connected Service Director para a Salfa América, da GM. Ele que está responsável à frente de toda a questão do carro conectado aí. Vai trazer pra gente o que tem de melhor. Bem-vindo, Jaime, ao podcast do Instituto Pará, sobre carros conectados. Olá, amor, muito obrigado. Eu sou o Jaime, da GM, diretor da área de Connected Services para a América do Sul. E é um prazer estar hoje com vocês. Muito obrigado pela ampla invitação. Aproveito também para parabenizar o Instituto Pará por esses 10 anos que você comentou que estão celebrando, 10 anos de vida. E como vocês falavam, este é um tema muito interessante que não é futuro. Eu acho que o futuro já começou e a conectividade dos veículos cada vez vai crescendo. E é um tema muito impressionante. E muito obrigado mais uma vez por o convite e para ter este espaço com vocês para falar deste tema. Muito bom, né, Jaime? Como você falou, na verdade, este assunto de conectividade já vem de bastante tempo, né? Já existe uma jornada grande. A GM tem uma história linda para contar sobre conectividade. Eu acho que ela trouxe uma solução como o OnStar para o mercado, primeiro no mercado americano, né? E eu lembro muito bem quando vocês fizeram o lançamento no Cruze, embarcaram no Cruze, o OnStar. E em 2015, eu estava organizando lá a parte de automotiva na FutureCon, que até hoje é o maior evento de telecomunicações da América Latina. E eu havia sido convidado para organizar um painel automotivo, mas a gente foi além. Eu consegui um estande para a GM, foi a primeira vez na história da FutureCon que uma montadora tinha um estande na FutureCon. E eram vocês fazendo o lançamento do Cruze com o OnStar, né? Isso foi realmente um marco, né? As pessoas que visitavam o evento ficavam se perguntando, caramba, tem um estande de automóveis aqui dentro da FutureCon, nunca vi isso. E foi uma visibilidade bacana. E uma forma também das pessoas tomarem um pouco de contato com o que era o OnStar, né? Que era uma revolução, uma inovação incrível em termos de conectividade, né? Bom, isso foi em 2015. Como a gente sabe, a tecnologia evolui numa velocidade incrível. Então, você imagina de 2015 até aqui, né? Se for possível você fazer algum resumo dessa jornada do OnStar no Brasil. Inovações, aperfeiçoamentos. Eu já ouvi algumas histórias curiosas de OnStar, mas eu prefiro que você, se tiver, você as conte aqui. Eu acho que o nosso público vai gostar um pouco de ouvir isso de você. Com certeza. E obrigado por lembrar o que foi o primeiro, o início do OnStar no Brasil, no 2015, com o Cruze. E acho que foi interessante, porque foi levar o veículo até um foro que ninguém me imaginava. Olha, era a tecnologia que nós estamos começando a ver nos veículos conectados. De lá pra cá, tem muito mudado e evoluído muita coisa. Por exemplo, nesse ponto, nós fizemos um lançamento como o OnStar, que fizemos um desenvolvimento como um parceiro local. Então, nós estamos tendo todos esses desenvolvimentos que estão fazendo lá nos Estados Unidos, em Detroit, a ter um OnStar global aqui na América do Sul e em Brasil. Estamos garantindo que vamos ter também todos esses desenvolvimentos, nos veículos e na área de conectividade. Então, por exemplo, nós trouxemos o Global OnStar há dois anos. começamos também a dar um maior suporte e serviço também para os nossos clientes. Temos um contact center em Brasil, temos um contact center também na Colômbia, para atender todo o mercado da América do Sul. Começamos também, por exemplo, hoje em dia nós temos o Wi-Fi nos veículos, que também parte dos serviços que nós temos. da conectividade e de ter, ao ter Wi-Fi, você tem uma possibilidade também de ter diferentes apps, que dá para também os clientes pegar o entorno e contexto digital que eles têm e migrar também com esse contexto e entorno digital para os veículos. Então, é muito importante também ter isso aí. E estamos trabalhando também no desenvolvimento de muitas aplicações, que geralmente as pessoas têm no celular e daqui a pouco tempo vão ter também no veículo. Então, OnStar acho que tem tido uma evolução muito positiva, sempre buscando ter esse safety and security, que os nossos clientes estejam seguros, porque tem uma tecnologia que está cuidando deles 24 horas ao dia, 7 horas a semana, e que também tem conectividade para levar o entorno digital que eles têm, em outros contextos também para o carro. Perfeito. O Jaime, até Ricardo, Ricardo, eu me lembro que durante o evento que nós fizemos do Instituto Pará em 2005, novembro de 2015, desculpem, em novembro de 2015, nessa mesma época foi lançado, através até do Emerson Fittipaldi, que era o promotor ali do OnStar na época ali, o Fittipaldi que foi o embaixador de segurança para toda essa área aí, na questão de safety and security da GM, ele lançou esse serviço do OnStar no mercado brasileiro, e foi exatamente nesse final do ano de 2015, que coincide também com a Futurcom. E a GM foi pioneira, não só no mercado brasileiro, mas também me lembro do lançamento no mercado americano, e as adesões hoje, Jaime, elas já estão com assinaturas muito maiores do que eram há dez anos atrás nos Estados Unidos. Você sabe dizer hoje, de cada veículo novo que sai, porque você já está entrando, você já baixou a questão da conectividade para os carros até de entrada, então o Onix, por exemplo, ele já possui esse serviço disponível, toda a rede, toda a cadeia de veículos produzidos pela GM, já possui o serviço OnStar pronto para habilitar, correto? E se sim, para dizer aqui para os nossos associados do Instituto Parar, qual é o percentual que já são ativados de fábrica, de fábrica não, diretamente da concessionária, quando o veículo é comprado? Em que patamar que o Brasil trabalha hoje, em que patamar trabalha a América Latina e os Estados Unidos, por exemplo? Sim, por exemplo, então é um ponto muito importante, porque um ponto que nós estamos trabalhando, e um dos objetivos que nós temos aqui na América do Sul, é incrementar a conectividade entre os veículos. Hoje, por exemplo, no Brasil, 35% dos nossos modelos têm conectividade, por exemplo, você falou o Onix, mas o Onix, por exemplo, a versão de entrada ainda, ou por enquanto, não tem OnStar, é só acima das versões LTC. Então, o desafio que nós temos, e o plano que nós temos, é levar, primeiro, esse 35% que nós estamos tendo de conectividade, começando o ano 2023, emigrar para estar em torno do 70% de conectividade desses veículos. Isso vai fazer que, por exemplo, nós hoje temos em torno de 240 mil veículos conectados no mercado, e daqui a o ano 2024, vamos chegar a ter um milhão de veículos conectados na América do Sul. Então, o crescimento que nós estamos enxergando para a conectividade dos veículos é muito alta. Desses, por exemplo, que eu falava, o ano passado nós fechamos com cerca de 24 mil subscribers, que é diferente, você pode ter os veículos conectados, pode ter também um incremento em conectividade, mas, por outro lado, também temos subscribers, que são dessas pessoas que, mês a mês, estão pagando por ter os serviços do OnStar. Nós fechamos em torno de 24 mil clientes que, mês a mês, estão pagando por uma subscrição de OnStar. Nuestro pronóstico é que, para este ano, nós vamos estar fechando em torno dos 60 mil, e o ano que vem, já vamos estar em torno dos 160 mil. Então, é muito importante, estou jogando estas cifras aqui, porque o ponto é que a conectividade vai ser um crescimento exponencial. Não é que nós estamos falando que vamos crescer um 10%, um 20%, não, quase que vamos estar duplicando a referência da conectividade que nós vamos estar tendo. Em torno, por exemplo, global, que você perguntou, nos Estados Unidos, eles têm a conectividade dos veículos que estão em torno de 80%. Então, o que nós estamos fazendo aqui para a América do Sul é que estamos em um 35%, vamos tentar chegar para o 23%, a um 70%, e é quase que chegar ao mesmo nível que lá tem nos Estados Unidos. Então, é um desafio muito interessante, mas temos todos os times trabalhando muito forte para chegar a esse ponto que nós quisiéramos estar, que é o 70% dos nossos veículos com a possibilidade de ser veículos conectados. E nesse ponto, o parque que nós iríamos ter novamente para o ano 2024 está em torno de um milhão para a América do Sul. Um milhão de veículos para a América do Sul com condições de estarem, então, de fato, conectados. que matéria o hardware e o software para isso. É, a GM já fabrica o veículo com este hardware específico embarcado no mesmo e o cliente final tem a opção, então, de fazer a assinatura do sistema OnStar, correto? É isso. Perfeito. Perfeito, Jaime. O Bacelar, eu acho que aqui, para a gente trazer para o nosso público aqui, que são frutistas, são gestores de frotas, né? Muitas vezes, esses frutistas, eles necessitam também de um serviço de carro conectado, como é um serviço de rastreamento, de localização, de telemetria, né? O qual o OnStar poderia prover. E aí, Jaime, eu queria te perguntar se, em que estágio está o OnStar hoje? Se ele está mais voltado para o consumidor final, que quer também usufruir, além desses serviços de localização, rastreamento ou telemetria, mas sim também de serviços de conexões, ou seja, de conectividade, oferecer um Wi-Fi no veículo para os filhos, oferecer, usufruir de um serviço de atendimento de SOS, ou um serviço de concierge, tudo isso que o OnStar pode fazer para o cliente final. Quando a gente olha para frotas corporativas, ou seja, frotas de empresas, a camada de serviços é um pouco diferenciada. E aí, como que o OnStar está visualizando, como que o serviço OnStar pela GM está visualizando isso para a camada no B2C, no B2B, no caso, ao invés do B2C? Perfeito. E é uma pergunta muito boa. Quando nós, por exemplo, dos estudos que temos na América do Sul também, quando falamos com os diferentes frotistas e locadoras, eu acho que sempre temos três principais pontos que eles gostariam de ter cobertos. Um deles é tomar conta das pessoas que estão dirigindo os veículos, que eles tenham que nós falamos antes, o safety and security. Outro ponto também é de que forma, de que jeito, como OnStar, nós vamos poder ajudar também para proteger os activos, que somos veículos. E um terceiro ponto que também é muito importante, como fazemos nós para que o negócio das locadoras, das rentadoras, dos grandes frotistas, medianos frotistas ou pequenos frotistas também seja um negócio que é rentável. E nesse ponto, OnStar se enfoca muito. Então, por exemplo, para o primeiro grupo, que é tratar de garantir a seguridade dos motoristas, das pessoas que estão dirigindo. Para isso, OnStar tem todos os módulos de safety e se o motorista tem algum problema, nós prestamos o serviço para 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 assistir a linha strada caso tenha algum problema. Se tem uma colisão, se tem uma colisão, por exemplo, OnStar tem a resposta automática de colisão. E temos alguns casos, por exemplo, temos, há pouco, estávamos olhando um Instagram, uma pessoa que falou, olha, eu bati como um muro, bati duas árvores, o árvore entrou no carro, desmaiou, e acordou só quando escutou a voz do advisor de OnStar que estava ligando porque nos sensores que não estamos detectamos que tínhamos um automóvil que tinha acontecido um acidente grave que bateu muito forte e vimos que não estava respondendo. O advisor de OnStar começou a tentar falar com essa pessoa, acordou ela e o que fala esta pessoa, a primeira coisa que eu, quando abri os olhos, percibi era que estava um advisor via um aparelho que nós temos falando comigo, olha, tem que acordar, sofreu um acidente, tenta mover as pernas, os braços, etcétera, etcétera, etcétera. Então, por exemplo, nos seus pontos de tentar cuidar das pessoas, dos motoristas, OnStar tem todos os seus serviços. Também, quando nós falamos, olha, mas também tentar cuidar os veículos e os activos que tem as companhias, em esse ponto, as empresas, também está. Então, por exemplo, nós temos um serviço de recuperação das unidades se tem um roubo. Então, por exemplo, se tem veículos que estão sendo roubados, OnStar também tem a capacidade e a capability de recuperar esses. e acho que também para o terceiro ponto que é dos importantes aqui, é que seja um bom negócio também para essas companhias. E aí, é onde o Telematics e todos os sistemas que a OnStar tem prestam um serviço muito importante, porque dá para ter o perfil do condutor, você tem uma quilometragem, por exemplo, você tem também notificações se precisa fazer uma manutenção, dá para combinar também como uma concessionária para fazer um mantenimento que já está, você pode checar todos os estados de manutenção de um veículo de maneira remota, você não precisa ir até com uma concessionária, você pode dar uma oligada no app ou no computador quando tem um fleet essencial, que é um hardware ou programa que nós utilizamos, e ver o estado que está tendo do veículo para fazer as manutenções. nesse ponto as informações que gera tudo o que tem OnStar e Telemática é muito importante também para o gestor de frota e para em general para as companhias que tem veículos e veículos na quantidade que tem recorrendo as diferentes cidades e nos países que estão. Muito bom, eu tenho certeza que o nosso público frotista está gostando muito de ouvir você passar essas informações para eles e até para explorar um pouquinho mais na linha de benefícios que o Ricardo comentou bem a gente tem observado de uma maneira geral uma tendência muito grande de utilização cada vez maior de canais digitais no processo de compra e venda dos veículos os grandes frotistas notadamente as locadoras já tiram um bom benefício do volume de compras eles compram em volume obviamente isso reflete algum tipo de benefício no custo dessa aquisição mas olhando principalmente para frotistas médios e pequenos e esse mercado é bastante pulverizado você acredita que o processo de compra sendo via canal digital ele pode propiciar algum tipo de benefício nesse sentido para esses frotistas médios e pequenos que querem renovar sua frota com a GM eu acho que o uso do canal digital que novamente para mim não é uma tendência acho que tem evoluído tanto hoje nós estamos fazendo muitos negócios via o canal digital na área de vendas mas também na área de pós-vendas por exemplo fazer tudo as manutenções você só pegar o seu celular e agendar na oficina que você quiser então por exemplo hoje nós temos uns planos que são muito enfocados para os frotistas para os grandes frotistas para os meios frotistas e também pequenos para atender as necessidades que eles têm independente se é no canal digital ou se é um canal que normalmente eles estão acostumados a fazer os negócios então olha eu diria para você o canal digital é muito importante acho que vai facilitar muito ter melhores informações fazer os contatos também com as concessionárias com as equipes com os times de frotas mas nós temos na General Motors também um time uma equipe que cuida de todos estes clientes e acho que as melhores condições sempre estão dadas porque para isto isso não é só dizer olha eu vou ingressar no canal digital vou tentar conseguir uma melhor condição para o negócio muitas vezes você quando eu falo você nós temos que ir entender qual é o negócio qual é o melhor veículo quais são melhores condições por exemplo olha se estamos falando que este cliente gostaria de ter também além do veículo o Monster que faça X, Y funções pois é parte da venta que nós fazemos em uma venta que é consultiva que não é só ingressar então eu acho que na área digital é um complemento mas eu acho que para o canal digital é muito importante ainda poder ter esse contato um a um e gerar vendas com os planos que nós temos na área de pós-vendas eu falaria que é essencial hoje nós pegamos tem muitas informações de o que está acontecendo com o veículo e com essas informações de o que está acontecendo com o veículo só para dar um exemplo o ano passado nós enviamos 220 mil notificações de mantenimento para clientes falando olha o seu óleo as recomendações que você vai a trocar o óleo ou por exemplo no pico da pandemia nós enviamos quase 15 mil mensagens para os clientes falando o nível da bateria que você tem é muito baixo para evitar que você tenha um problema recomendamos levar o seu carro para uma concessionária e trocar a bateria então eu acho que o canal digital para a área pós-venda combinado com a telemetria que nós estamos tendo é muito positiva para isso é eu acho até que você tocou num ponto importante né porque toda essa movimentação preditiva de pós-venda ela no final do dia ela ajuda você a cuidar melhor do seu ativo porque afinal de contas você investiu nesse ativo então quanto melhor você cuidar dele mais retorno desse investimento você vai ter não é verdade? então muito bom saber que através de vocês eles têm mais recursos nesse sentido e é um ponto que eu acho também que é muito importante quando você tem um veículo conectado e que tem um wi-fi mas que tem um veículo conectado nós temos a possibilidade de fazer atualizações do software do sistema do veículo over there é dizer por exemplo assim como você às vezes pega o seu telefone e tem que fazer alguma atualização do software o mesmo acontece com o software dos veículos muitas vezes nós conseguimos arrumar algo que não estava dando certo com uma atualização que é over there então as pessoas não precisam ir até a concessionária porque é uma coisa que nós podemos fazer em remoto e é um ponto que é muito importante e daqui para frente e daqui para o futuro é algo que vai acontecer não só para fazer as atualizações mas por exemplo de aqui para o futuro se você quisese ter um software distinto ou se quisese ter alguma coisa diferente no seu veículo provavelmente você vai poder comprar no seu celular olha eu preciso ter este pacote aqui no radio do meu veículo não, você só compra ou pide ali pela aplicação que vai ter e automáticamente vai ter ali no seu carro então eu acho que parte da conectividade que você falou e desses benefícios que teria também a possibilidade de ter essas atualizações em remoto sim e isso numa questão de frota o benefício fica até expandido porque imagina você cuidar de um veículo é uma coisa você cuidar de uma frota de veículos é bem diferente então se você proporciona esse tipo de diferencial o valor agregado também é multiplicado é multiplicado e nós nesse ponto estamos trabalhando hoje nós temos uma versão de gestor de frota e estamos trabalhando para ter uma que seja muito mais robusta e que que tenha muitas mais funcionalidades do que temos neste ponto espero tomara que para o final deste ano nós vamos poder fazer um lançamento muito importante que estaria relacionado com gestor de frota com Monster e com ter a possibilidade de ter um software que vai garantir para os donos e os empregados e os administradores de frota gestores de frota ter um melhor controle da frota e ter utilidades ainda maiores no seu negócio então esse é um ponto que nós estamos trabalhando então acabamos de ouvir um spoiler de uma notícia boa que vem por aí a GM vem com uma notícia boa para os gestores de frota é só aguardar deixa eu aproveitar a gente já a gente já está um pouco avançado no nosso tempo aqui mas eu queria explorar um assunto com você assim é difícil hoje a gente entrar num fórum para discutir indústria automotiva e não falar de carros elétricos muito difícil isso é um assunto que interessa a todos também aos gestores de frota então eu queria pegar um pouco da sua opinião a GM é uma montadora que tem que se posicionar de maneira muito forte sob a ótica global a gente falando aqui de eletrificação de frota e a pergunta é muito em cima aqui da realidade Brasil que é onde estão aqui toda a nossa audiência está aqui presente como é que você vê o futuro dessa matriz energética automotiva para os próximos anos tem também uma questão de vencer o custo de aquisição que tem sido sinalizado como um pouco mais difícil para viabilizar a massificação do veículo elétrico no Brasil e a gente tem falado muito sobre a questão de um modelo de assinatura que talvez possa ajudar a viabilizar como é que você vê esse cenário você falou um pontão muito interessante e é tudo o que eles estão fazendo a nível mundial como tema de eletrificação e nesse ponto a General Motors tem liderado feito investimentos muito importantes acho que tu as três semanas falam de um investimento de 7 bilhões de dólares só numa montadora que estamos tendo lá nos Estados Unidos para a fabricação de veículos elétricos a expectativa que temos por exemplo para o próximo ano ter 400 mil vendas de 400 mil veículos elétricos lá nos Estados Unidos então eu acharia que o ponto que está evoluindo nos Estados Unidos é muito interessante porque está gerando esse volumen tem pessoas que falam que para o final da década nos começos dos mil treinta quase que 50% dos veículos vendidos nos Estados Unidos vão ser elétricos a realidade por exemplo para América do Sul vai ser um pouco distinta o que nós achamos que por exemplo não vai ser 50% com certeza vai estar em torno menor a um 10% então acho que para outros países ainda falta um caminho por recorrer nesse sentido de ter a electrificação que seja muito mais mais masiva temos algumas barreiras por exemplo você falou o custo então estamos trabalhando muito forte para que o custo dos veículos seja menor por exemplo a General Motors fez uma redução de um 60% do custo da bateria há uns anos a bateria era talvez dos componentes mais caros que tinha e a GM começou a trabalhar nisso e a redução de custo tem baixado um 60% então acho que na medida que os custos vayan diminuindo e também tenhamos uns volúmenes maiores vai a contribuir positivamente também a que essa electrificação nesses países de América do Sul também seja maior eu acho que o Brasil e se nos olhamos a América do Sul Brasil e Colombia talvez são os países que estão evoluindo de uma melhor maneira para o mercado dos elétricos e com certeza aí vamos ter que daqui aos próximos anos ter produtos e produtos competitivos porque com certeza os elétricos vão seguir e vão guiar o que tem daqui para frente com certeza para frotas vai ser muito importante porque você tem um ahorro nos costos operativos que é muito importante também Ok, Jaime eu acho que os três pilares que você citou dos serviços voltando um pouco pela questão do OnStar uma questão de Safety and Security que é a coluna 1 pessoas esse é um valor não é uma prioridade espetacular depois a questão do próprio veículo que é o ativo de como cuidar dele tanto na questão de manutenção preditiva corretiva e como terceiro pilar aqui de fazer esse ativo estar rentável também é o serviço que você pode colocar à disposição do cliente final seja ele no B2C ou no B2B e aí pensando um pouco no B2B que é o público alvo aqui do nosso podcast que são ali os gestores de frotas e tal a gente tem visto alguns cenários que envolvem muitas vezes a questão de locadoras ou mesmo até em caso de cliente que possui frotas próprias onde ele tem uma frota uma frota de vários modelos de veículos com fabricantes diferentes então o exercício aqui seria dizer assim mais ou menos uma frota que tenha 100 veículos da GM e tenha mais 50 veículos de uma marca B e mais 50 veículos de uma marca C e esse gestor ele precisa gerir tudo isso numa só plataforma então se a gente for para o mercado financeiro hoje a gente vê uma revolução acontecendo lá que eles estão chamando de Open Finance e já se ventila também no nosso setor de gestão de frotas de fazer um Open Telemetry ou seja como que vocês da GM estão se preparando para esse momento se vocês vão exportar dados gerados pelos veículos fabricados pela GM ou também se vocês vão receber dados de outros veículos que são equipados OIM ou até mesmo Aftermarket na plataforma nova que vocês estão confeccionando sim esse é um ponto muito importante parte do feed aqui que sabemos que finalmente a maioria das frotas são frotas que são mixtas não é 100% só Chevrolet mas temos outros modelos um dos pontos que estamos trabalhando é um ter a possibilidade de que por exemplo todas as informações que nós temos no nosso gestor de frotas tenha a possibilidade de exportar e fazer a conectividade com os sistemas do frotista para que tenha por exemplo uma integração não só como por exemplo como sistema que não estemos de OnStar mas também como sistemas que usou outras marcas então para ele fazer a integração é um dos pontos e outro que estamos também trabalhando é para um adaptador e quando falo adaptador também é poder ter ou adaptemos as informações que você está tendo o Chevrolet mas tem as informações que tem os outros veículos e outras marcas e de que forma por exemplo nós poderíamos ter um adaptador pegar também as informações e consolidar tudo numa numa central só para que para o frotista seja muito mais fácil para mim que seria talvez o seguinte passo desde o ponto de vista da Chevrolet poder ter essa capacidade de ter que os nossos dados sejam não sei sejam exportados mas que os dados que nós estamos tendo se podem ser integrados no RP do frotista para que ele pegue todos os dados telemetrics e dados que nós manejamos e podem ser integrados no software que ele tem e é um ponto que nós estamos trabalhando e com certeza está em linha com o que você falou como eu costumo dizer esse tipo de conversa que é igual tentar engarrafar não importa o tamanho da garrafa ela vai estar sempre cheia a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui tenho certeza que a audiência aqui está super feliz com o conteúdo que a gente está entregando mas a gente tem que respeitar aqui o horário previsto agradecer demais a gentileza do Jaime com a sua agenda para estar presente aqui nessa nossa conversa então o Vitor eu vou repassar a batuta para você para a gente caminhar para o encerramento tá bom? pessoal vamos chegando agora ao fim do nosso episódio de hoje um episódio muito denso aqui a gente passou por eletrificação integração com outros meios de telemetria e outras formas de obter esses dados então realmente um episódio muito denso muito bacana pessoal vocês gostariam de deixar algum recado final bacilar Ricardo para a nossa audiência agradecer de novo a audiência tem sido muito fiel a nós tem crescido a cada um dos episódios aqui do nosso podcast agradecer mais uma vez pela audiência de todos aqui agradecer imensamente ao Jaime pela oportunidade de contar com ele aqui agradecer também o meu chará uma felicidade de estar dividindo o palco aqui com o Ricardo sempre uma uma pessoa super inteligente pespicaz conhece profundamente o mercado de frotas no Brasil então só tem enriquecer e agradecer por tudo que eu aprendi aqui hoje eu que agradeço Ricardo a sua participação Ricardo Bacelara é um especialista aí no setor automotivo agradeço também ao Jaime e a todos os nossos ouvintes do Instituto Parar nessa nova ferramenta do podcast que a gente iniciou há algum tempo e que tem feito muito sucesso dentro desse pilar da questão de conteúdo trazendo o que tem de mais atual no mercado acredito que ao final agora você estará também contente com esse conteúdo revelado pelo Jaime aqui a gente agradece a pessoa profissional do Jaime e também a GM que acabou contribuindo com mais esse podcast aqui muito obrigado vocês pelo convite para mim foi um bate-papo muito legal e a tomara não seja o último e continuamos falando muito obrigado pelo convite pessoal vamos chegando então ao fim de mais um episódio quero agradecer a presença de todos aqui mais uma vez também e se você ficou com alguma dúvida tem alguma sugestão para os próximos episódios do nosso podcast manda um e-mail para a gente manda lá para o atendimento arroba parar ponto com ponto br e a gente vai ficar muito feliz em receber a sua sugestão eu vou ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo podcast até mais tchau